Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Sotas do Cruzeiro Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola Milton Naves, boa tarde, boa tarde pro amigo ligado no Rádio Esportes, é o Cruzeiro neste momento de muita turbulência, de muita coisa acontecendo, de pouca coisa sendo resolvida, de pouca solução sendo apresentada, mas vamos destacar tudo isso aqui no Rádio Esportes neste sábado, terceiro dia da paralisação, hoje é certeza que não tem treino na toca da raposa dois, há uma expectativa, alguns falaram de um retorno amanhã, as atividades, eu tô acreditando que na segunda feira é que os atletas vão se reapresentar, não pelo que foi conversado na reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas pelo time, pelos torcedores e pela sequência, pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e pela reta final da série B do campeonato brasileiro, eu conversei com algumas pessoas e os atletas não cogitam um W.O. que é não entrar em campo, que seria uma mancha ainda maior pra instituição, então, os jogadores sabem também da importância, porque o Cruzeiro jogou terça contra o Botafogo, quarta foi folga, a reapresentação teria que ser na quinta, então não teve treino já quinta, sexta e hoje sábado. Se não tiver amanhã, são quatro dias sem atividades e pra atleta de alto rendimento, perde muito, então por isso, a possibilidade da volta acontecer até segunda-feira pra preparar o time que joga na sexta contra o Havaí lá na ressacada em Florianópolis, o Havaí que joga hoje fora de casa contra a equipe do confiança e esse resultado ele interfere muito no que vai significar a sequência pro Cruzeiro na série B do campeonato brasileiro. Ontem teve empate CRB e Guarani, teve vitória do Goiás, se o Havaí vence o confiança, aí G4, o sonho vai ficar realmente impossível pro Cruzeiro na sequência da série B. Mas vamos lá, ontem teve a reunião do presidente com alguns empresários e teve a reunião com os jogadores na toca da Raposa dois, com os empresários, ficou definido que na segunda-feira, já com a volta do Pedro Lourenço, que ontem foi o aniversariante do dia e estava passando alguns dias com a família em Portugal, ele volta e ele está no meio desses empresários aí pra conversar, pra tentar achar uma solução, porque há o entendimento de que ou esses empresários eles se reúnem pra tirar o Cruzeiro dessa ou então o caminho vai ficar quase que sem solução, mas claro que eles querem conversar, colocar tudo no papel e para os empresários serem ouvidos e não apenas toma aqui dez, toma aqui quinze, toma aqui vinte, pra o Cruzeiro administrar. Não, essa possibilidade está descartada, então eles querem ser ouvidos, participar deste processo e aí vai depender do que entende o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele é o mandatário do Cruzeiro e essa conversa então vai acontecer na segunda-feira, mas pelo que eu conversei com alguns desses empresários, o entendimento é que ou eles se reúnem agora pra salvar o Cruzeiro ou então o buraco vai ficar ainda mais sem fundo na toca da Raposa dois, na sede administrativa, em todas as áreas do Cruzeiro que vem sofrendo com tudo que aconteceu e agora nos dois últimos anos não conseguindo acesso pra elite do futebol brasileiro, então será uma reunião importante na próxima segunda-feira e sobre a reunião com os jogadores, já trouxemos ontem na nossa programação, os jogadores não ficaram nada satisfeitos com a reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e o principal é porque não teve solução, o presidente pelo que eu apurei, ficou uma hora explicando que assumiu o Cruzeiro com muita dificuldade, que teve muita coisa que chegou de surpresa, muito bloqueio por causa de ações na Justiça do Trabalho, mas o principal, presidente, e o salário? Essa resposta não teve, porque não tem nada ainda em vista e o Cruzeiro neste momento não tem nenhuma receita, por isso eu reforço a importância desta reunião com os empresários e os jogadores então, claro que teve, não teve uma conversa mais forte de bate-boca pelo que eu apurei, mas teve sim o confronto dos jogadores, perguntando, cadê a solução? Quando a turma vai receber? Quando os funcionários vão receber? O pessoal tá passando por necessidade, então essa resposta o presidente não conseguiu passar na reunião para os jogadores e com isso eles saíram de lá sem a definição de quando retornam aos treinamentos, mas repito, a informação que eu tenho é que esse retorno vai acontecer muito provavelmente até segunda-feira na Toca da Raposa 2, tem até um treinamento marcado para amanhã deste domingo, não sei se neste domingo eles voltam com toda sinceridade e por isso eu falo que deve ficar para segunda-feira, então é aguardar os próximos passos, mas a insatisfação continua com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e outra coisa que eu repito, se os atletas voltarem é por causa de respeito à instituição, de respeito ao técnico Vanderlei Luxemburgo e a torcida celeste e talvez até confiando nesses empresários que podem salvar o Cruzeiro neste momento, porque pela conversa com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, a turma não ficou nada satisfeita. Quem voltou a treinar ontem foi o Sub-20, mesmo em meio a esta indefinição, os jogadores do Sub-20 eles entenderam que o Cruzeiro vai ter que pagar em algum momento e que eles vão se entregar para buscar o título do Campeonato Mineiro Sub-20, na quarta-feira tem jogo contra o América, a primeira partida será em Betim, então os jogadores do Sub-20 já voltaram aos treinos. E sobre o time feminino, aquilo que a Itatiaia também antecipou, que o time feminino pediu uma reunião com a coordenadora do futebol feminino, com a Bárbara Fonseca e elas decidiram jogar neste domingo, Cruzeiro encara o Fulnorte pela quarta rodada do Campeonato Mineiro Feminino, Cruzeiro tem três vitórias em três jogos, no último jogo foi vitória no clássico com o Atlético e elas falaram, jogam neste domingo e depois se não tiver uma definição, um posicionamento, elas também podem parar as atividades e foi até um posicionamento muito forte das jogadoras do futebol feminino, o Cruzeiro tem uma parceria com o SESI de Betim e as jogadoras destacaram neste posicionamento o seguinte, que até hoje ninguém da diretoria do Cruzeiro esteve lá acompanhando uma atividade que seja no SESI em Betim e elas alegando que a diretoria sempre tratou da pior forma possível o futebol feminino, então elas querem um tratamento como profissionais que são do clube e pediram neste posicionamento uma reunião com a diretoria do Cruzeiro, foi uma extensa nota, tem todos os detalhes no nosso Itatiaia ponto com ponto BR, então as jogadoras estão aguardando, a informação que eu tenho é que até agora não houve nenhuma procura do presidente Sérgio Santos Rodrigues sobre esta questão do futebol feminino, pra dar uma posição, quando as jogadoras vão receber, trouxemos também aqui na Itatiaia que jogadoras do futebol feminino estão com duas folhas em aberto e tem membros da comissão técnica que estão com cinco folhas de atraso, então é essa a posição do futebol feminino jogando neste domingo e depois não descartando uma paralisação, então tem muita coisa pro presidente Sérgio Santos Rodrigues resolver e buscar solução em meio a este momento complicado que vive o Cruzeiro e o time nesta paralisação do profissional e podendo afetar, claro, outras categorias do futebol do Cruzeiro. Enquanto isso, ontem uma informação também que deixou o torcedor bastante chateado, é que na segunda-feira teria uma reunião no Conselho Deliberativo do Cruzeiro pra votar a exclusão ou não do quadro de conselheiros de Wagner Pires de Sá e esta reunião foi adiada, segundo o posicionamento do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, uma série de coisas ainda precisa acontecer, novas diligências neste processo pra que tudo seja feito da forma correta. Repito, esse é o posicionamento do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Então, a reunião de segunda foi adiada e não tem uma nova data pra se votar a exclusão. O Wagner Pires de Sá que com o mandato dele, todo presidente acaba virando conselheiro benemérito. Então, o torcedor entra lá no site cruzeiro ponto com ponto BR, vai em conselheiros, tem lá o nome de Wagner Pires de Sá que participou da gestão dois mil e dezoito, dois mil e dezenove, é investigado, já foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais e também pela Polícia Civil e ainda se mantém como conselheiro benemérito do Cruzeiro. Então, vamos aguardar quando esta nova reunião vai ser marcada a reunião que seria na segunda-feira. Então, é um momento muito complicado, Milton, em todas as áreas do Cruzeiro e a gente segue acompanhando esses capítulos que vão deixando aí o torcedor cada vez mais chateado, mais desanimado, mas claro, esperando que tudo se resolva, afinal de contas, é um clube centenário, é um clube gigante e essa história tem que ser mudada, não é isso? Show de bola. Exatamente.